Olá, aqui é o Márcio Rezende Freitas, formado em Ciências Econômicas na turma de 1984. Hoje sou analista de arbitragem no futebol da Rádio Itatiaia e na Newton Paiva participei ativamente nas atividades acadêmicas, fui monitor de economia e estatística, também fui jogador da seleção da Newton Paiva, participando de campeonatos universitários e depois cheguei a ser até treinador da seleção da Newton Paiva. E o objetivo maior nesse momento e com muita felicidade é abraçar toda a família Newton Paiva nesse momento em que essa maravilhosa instituição completa 50 anos de vida e muito bem vividos. Parabéns Newton Paiva, mais 50 anos pela frente com certeza. Forte abraço!